Maria Fumaça Maria Fumaça Só atava graça na própria desgraça Dez vezes por dia a delegacia Mandava um espaldado prender a Maria Mas quando se via na frente do praça Maria sumia tal qual a fumaça Maria Fumaça Não diz mais chalata, não faz mais trabata Somente ameaça que acaba com a raça Perdeu o rompante, foi preso em flagrante Roubando um baralho Não faz mais conflito, fica no distrito Lavando a sua Dez vezes por dia a delegacia Mandava um soldado prender a Maria Mas quando se via na frente do praça Maria sumia tal qual a fumaça Maravilha Maria fumaça fumava a caixinha e a cachaça Maria fumaça fazia ruaça, quebrava de graça E só de finaça matava as galinhas de suas vizinhas Maria fumaça fazia ruaça, quebrava de graça